Olá galera, nós estamos aqui com mais um notebook aqui, esse notebook aqui é um notebook Lenovo, o qual ele está com a carcaça totalmente danificada, nós vamos mostrar aí para vocês como é que nós vamos fazer esse reparo, ok? Vejam aí o estado que está a máquina, ela veio aí para nós totalmente quebrada, totalmente rompida, aqui vocês podem notar o estado em que ela está, ok? A carcaça é quebrada, a dobradiça é quebrada e aqui o outro lado também já está quebrado, ok galera? Então aqueles que nos acompanham aí vão poder ver aí como é que nós vamos fazer esse reparo aí desse notebook que nós recebemos aqui e o qual está realmente em um estado lastimável, beleza galera? Então daqui a pouquinho aí vocês vão poder acompanhar aí o nosso processo de reparo e também vão poder verificar depois o equipamento já finalizado, valeu? Então aqueles que necessitarem aí de reparos de carcaça e notebook, basta entrar em contato conosco da PC Manutenção no 97198-7198. A PC Manutenção tem a solução, reparos de carcaça e notebook, valeu! Retomando aqui então pessoal, para vocês poderem ver aí o estado em que está o Lenovo, notebook Lenovo, vejam aí o que acontece na parte interna dele, ele quebra todas essas travas devido ao endurecimento da dobradiça ao longo do tempo, ok? Então posteriormente nós vamos fazer o reparo e vamos tirar algumas fotos e fazer outros vídeos. Valeu galera, aqueles que necessitarem, 97198-7198. Bom dia pessoal, então aqui é com aquele notebook Lenovo que nós já finalizamos e vocês vão poder verificar aqui como é que ficou a abertura e fechamento dessa máquina aqui que ficou perfeita. Notem que também é muito importante quando é feito o reparo de carcaça, que é o alinhamento da máquina, ok? Então a tampa junto com a carcaça ela tem que ter um alinhamento perfeito, ok? Vejam aqui como é que a máquina fica, esse alinhamento que é extremamente importante, ok? Vejam aí como é que a máquina ficou, a abertura muito suave, ok? Vejam como é que ela ficou, então aí aqui onde estava realmente toda bem, totalmente quebrada, o reparo que foi feito, ok? Fica totalmente imperceptível e a máquina posteriormente ela pode ser aberta normalmente, ok? Se ela precisar de algum tipo de manutenção posterior, o reparo que nós fazemos aqui, o cliente pode abrir o equipamento sem problema nenhum, ok? Então aqueles que necessitarem aí de reparo de carcaça e notebook, podem entrar em contato conosco da PC Manutenção, no 97198-7198. A PC Manutenção tem a solução. Valeu galera! Valeu galera!